Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar Amém.